Fala pessoal, beleza? Galera, nesse vídeo quero tirar dúvidas de algumas pessoas que já está recebendo aí o seu auxílio emergencial e tipo não está conseguindo fazer a transferência. Nesse vídeo quero passar para vocês algumas informações de grande importância para você que acabou de receber e está com dúvida, ok? Olha só pessoal, eu acabei de receber também aqui o auxílio emergencial vocês podem ver mostrar meu saldo aqui, já está na conta, os 600 e aqui em transferir, quer dizer, extrato eu tenho aqui segunda parcela, já recebi aqui meu auxílio, segunda parcela, vocês podem ver no aplicativo Caixa Tem e galera, é o seguinte, quando você vem aqui em transferir dinheiro, você clica nessa opção a caixa te informa o seguinte, prestador cliente, os saques e transferência só estarão disponíveis a partir do dia 8 de junho ou para outras pessoas, dia 2, dia 3, 4, enfim, para essa pessoa aqui pessoal só estará no dia 8 de junho, só que galera, aqui por enquanto você não consegue fazer a transferência retirar o dinheiro aqui do aplicativo Caixa Tem, somente realizar pagamentos, ok? caso você tenha uma conta de luz, de água, outra conta, você pode estar fazendo aqui o pagamento se você clicar em realizar pagamento, temos aqui a opção, ele fala aqui, você prefere ler o código de barra ou o documento digitado pela câmera, né? Você pode ver aqui, você pode digitar o código de barra ou você pode vir aqui e escanear pelo QR Code, ok? Você escaneia ali o documento, quer dizer o código de barra, ok? e aí você consegue pagar, seja aí uma conta de água, luz, internet, enfim, você consegue realizar o pagamento agora você só consegue realizar o saque, né? Tirar o dinheiro daqui do aplicativo Caixa Tem só no dia 8, no caso, para essa pessoa aqui, para alguns pode ser o dia 9 ou dia 3, dia 4 quando você clicar em transferir, vai aparecer o seu dia aqui embaixo que vai estar disponível para você fazer transferência, ok? Mas galera, tem outra maneira de você também conseguir retirar é o dinheiro aqui, certo? Antecipado, que basta você usar um aplicativo onde você puxa os 600 reais para lá e depois você transfere para qualquer conta que você queira Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, qualquer banco você consegue transferir que eu mostrei no vídeo passado, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você conferir e ver como foi que eu fiz que aqui eu transferi os meus 600 reais lá para o aplicativo e depois transferi aí para uma conta do Bradesco, Caixa, Nubank, enfim qualquer banco você consegue transferir e aí você consegue receber o seu auxílio antecipado antes desse dia aqui que o aplicativo está falando, ok? Enfim pessoal, vou deixar o link na descrição caso você queira conferir e para mais novidades, porque logo mais também vou transferir esse aqui e fazer um vídeo novo então se você quer acompanhar, te inscreve aí para você não perder, beleza? beleza? É isso, ativa o sininho e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos vou ficando por aqui e até mais, tchau, tchau!